Então gente olá, esse vai ser o meus primeiros vídeos falando sobre isso, então espero que gostem. Eu não postei vídeos porque eu estava fazendo esse vídeo, então vamos começar. Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo de iceberg nesse canal. E se tu não sabe o que é um iceberg, calma, que eu vou te explicar. Bom iceberg, são camadas e quando a camada vai mais fundo é mais sombra. Tipo temos o topo da iceberg, coisas que todo mundo sabe. Mas lá embaixo são coisas que quase ninguém sabe e coisas que ninguém sabe. E antes de vocês ficam me perguntando. Mas Vitória eu não entendi nada a sua explicação. Então resumindo, quanto a camada fica mais fundo há mais coisas que ninguém sabe. Então chega de enrolação, então bora. Camada 1, o topo. O Mord Deneuve B.O.N.B. Bom no dia, 14 de junho de 2022. Finalmente tinha lançado o Mord. Mas, o Mord ainda não estava pronto. Aquela era só uma versão beta. E já faz desde agora que eu não atualizo o jogo. Ele não era para existir. Sim, isso mesmo que você ouviu. Nosso querido, ele não era para existir. Ele só existiu porque um dia eu estava sem nada para fazer. Então peguei a base do Twister. E comecei a fazer qualquer coisa aleatória. Então eu fiz isso daí. Mas aí eu mudei os olhos dele. Então foi assim que nasceu ele. E não significa que eu não importo com esse personagem. Mas realmente foi uma boa ideia criar ele. Deneuve era para ser um robô. Eu sei pode ser meio estúpido essa ideia. Mas realmente antigamente, ele era para ser um robô. E a explicação por que ele era para ser um robô é meio pesada. Então o dia Deneuve e B&B estavam brincando de pega-pega na rua. Mas o Deneuve não percebeu que um caminhão estava vindo na sua direção. E atropelou ele, deixando ele sem olhos, sem os dois pernas, sem os seus braços e o seu pescoço. E B&B viu aquilo e ele ficou extremamente traumatizado. Então B&B levou o resto do corpo do Deneuve para casa e transformou ele em um robô. Mas essa ideia foi deletada pelo fato que ia ser bem pesada demais. Os fãs. É realmente a comunidade de Deneuve é B&B. É até bastante conhecida. E o Mosse ganha muitos fãs e muitas fanates. Eu quero realmente dizer obrigado para todo mundo que fez essas fanates e tudo. Camada 2. A superfície. A série de Deneuve é B&B. Então em um dos meus vídeos do TikTok, eu falei que eu estava fazendo uma série de Deneuve é B&B. E não, isso não é mentira. É realmente verdade. Só que meio que nunca lançou. Porque é claro, não é fácil fazer animação. O quarto irmão de Deneuve. Bom, se você é uma pessoa que vai lá e conversar comigo, você provavelmente sabe que algumas vezes eu faço um coisa de Deneuve é B&B. Mas, eu do nada faço a seguinte pergunta. Quantos irmãos o Deneuve tem? Três ou dois. Acertou o meu amigo de novo. E agora você vai ficar se perguntando. Mas isso é falso ou é verdade? E agora que eu te respondo. Sim, isso realmente é real. Só que o problema é que ainda não existe intrapamamente em formato dele. Então por isso que ele nunca apareceu na série ainda. O olho preto de Deneuve. Bom, especificamente, não sei por que estou botando isso no ICB-Ri. Porque literalmente ninguém se importa com isso. E ninguém faz uma teoria sobre isso. Mas vou falar mesmo assim. Bom, todos sabemos que o Deneuve tem um olho esquerdo preto. E a explicação por que ele tem isso, recomendo você pular se tu quiser. Você provavelmente ia pensar que deve ser alguma coisa de mãe e pai. Mas não, não é isso. Então um dia, quando Deneuve tinha 46 anos, ele estava lendo um livro em uma árvore. Mas ele não viu que tinha um bicho muito estranho. Perto da cabeça dele era preto gusmento. E adivinha o que aconteceu? Literalmente foi para o olho dele. Ele começou a gretar muito de dor muito. E é claro que ele foi para o hospital, né? Mas aquele bicho não sai do olho dele de jeito nenhum. Ele estava para sempre. E até hoje ele estava com esse bicho para sempre. O casamento de Deneuve e Phillip. De todas as coisas que eu já fiz de Deneuve e B&B, essa com certeza foi a melhor. Isso foi meu primeiro vídeo. Que eu fiquei a noite inteira editando. E também foi as coisas mais lindas que eu já fiz. Camada 3. Aguas médias. Poderia ser um psicopata ou um assassino. Mas não só o rebaixado. Shut up. I do not believe that a Brazilian child of only 11 years old can ruin my program. Brasil é Brasil, cara. Não tipo cara, ninguém acredita em mim. Então acho que ninguém vai acreditar isso que eu vou falar de você. Se meu show for cancelado, eu sinto que eu vou te derrubar. O Outro Mundo Depois de Deneuve terminar a amizade com B&B, do nada ele falou que ia para Outro Mundo. É B&B realmente achava que ele estava em Outro Mundo. E esse foi o primeiro mistério de Deneuve B&B. Mas até agora ninguém sabe que lugar é esse e de onde fica. E nunca vai ser revelado até agora. Os Outros Universos No geral existe 5 universos. A versão ao contrário. A versão softy. A versão antiga. E mais duas. Mas elas ainda não vão ser revelados até agora. Imens em Panduop Bom, você literalmente conhece isso, não é? Mas ao contrário de Deneuve em B&B que tem poucas coisas pesadas. Aqui é pesado puro. Como por exemplo no segundo episódio mostra o corpo morto do Demons sem cabeça no chão. E também tem um lugar misterioso que ninguém sabe o que é. O Fringe é o irmão do B&B. Está bom, essa foi a coisa mais aleatória que eu vou dizer para você. Mas sim, literalmente é verdade isso. Eu sei que você vai ficar se perguntando. Mas ele não era para também ter olhos verdes. Mano, ele não tem que ter os mesmos olhos do que os irmãos dele. Camada 3 Águas insundáveis Suizei de Deneuve Bom, essa foi a primeira creepypasta de Deneuve em B&B, feito por mim mesmo. Bom, isso tudo começou com um comentário que falava o seguinte. Deneuve, você tem um versão S. Eu tenho, mas não quero mostrar. E sim, foi assim que começou tudo. E se você entrasse nos arquivos do M.O.R.? Você ia encontrar essa foto do Deneuve se matando. Mas não se preocupe, isso é só apenas uma piada. E tudo não passa de uma piada sem graça. Five Nights at B&B S Bom, um dia eu estava pensando em fazer um jogo tipo estilo Five Nights at Freddy S. E também até desenhei como seria isso. Mas o jogo nunca foi feito. Porque literalmente é difícil fazer jogo. Alguns personagens têm filhos. Tá bom, está bom, está bom. Eu sei, isso é loucura. Mas sim, alguns personagens têm filhos. Como por exemplo, Deneuve que tem o L, entre outros. Camada 4. O abesmo. Opa, opinha, beleza. Eu só gostaria de falar que agora vai ficar um pouquinho mais pesado as coisas. Então, vai ficar meio sombrio as coisas. Então, recomendo, se quiser, você pode sair do vídeo agora. Porque meio que eu falo muita coisa pesada. Então, é, recomendo se tu quiser sair do vídeo. Isso foi uma vez e tchau. B&B era para ser um psicopata. Lembra que eu falei na primeira camada que era para o Deneuve, era para ser um robô. Bom, depois daquele dia o B&B começara a ficar meio paranoico, achando que todo mundo era para ser robô. E começou a matar as pessoas e colocava elas em copo de robôs. Mas literalmente essa ideia foi descartada por ser muito pesado demais. Bom, você sabe muito bem quando você pede no Friday Night Funkin'. Provavelmente vai aparecer a tela de Game Over. Mas se você só morresse uma vez no meu mod inteiro, você ia morrer mais de 68. E falando meu mod, esse é o próximo que vamos falar. Ravenbomb Carton Canary Edition. Eu sei que você vai ficar se perguntando, mas por que ele está ao abismo? Bom, porque menos que parece que o Mor é super fofinho e kawaii. Ele envolve sangue, violência, piadas adultas, abuso, canibalismo, tudo que você pensar de ruim. Mas se esse Mor ainda não foi lançado, ele ainda está sendo feito. O Sen. O Sen são um dos personagens mais misteriosos de Denev e B.O.N.B. Sou poucas pessoas sabem quem são eles. Pode ser algum dia que eles sejam revelados, mas agora ainda não vai ser. Camada 5. Escuridão profunda. Alguns personagens são inspirados em pessoas reais. Beleza, agora a loucura foi realmente mais louca. Mas realmente sim, alguns personagens são inspirados sim. Como o Denev que foi inspirado em mim mesmo com as minhas emoções meio exageradas. E também o Bissom que foi inspirado em um colega meu na escola e ele era mudo. Sim, eu deixei o personagem mundo e cego, mas decidi tirar essas duas coisas porque eu também não sei. E entre outros personagens. Você precisa fugir. Bom, esse foi o vídeo deletado do TikTok, que envolvia muitas coisas pesadas. Eu não posso falar como ele era, mas resumindo, era sobre abuso. Pode ser que eu tenta refazer esse vídeo, mas agora não. Luz. Essa personagem foi a primeira personagem a ser colocada em Denev e B.O.N.B., mas infelizmente eu apaguei a imagem dela sem querer. Pode ser que eu refaço de novo, mas agora não. Opa, meu amigo. Obrigado por assistir até aqui. Pode ser que eu gravo mais vídeos sobre isso, mas por enquanto não. Então até a próxima.